Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, me chamo Fernando Mello e hoje eu trago para vocês aqui no Área VIP detalhes exclusivos sobre Eliana na TV Globo. Como vocês bem sabem, Eliana chegou a Globo depois que encerrou seu contrato de forma oficial com o SBT no mês de junho. Agora, a apresentadora está comandando o programa Saia Justa, vai comandar um programa sobre a Black Friday em novembro, também o The Masked Singer Brasil no final deste ano e em janeiro de 2025, além de um projeto de verão que será gravado a partir de outubro, sendo exibido no próximo ano. Porém, descobrimos com exclusividade e publicamos lá na minha coluna no site areavip.com.br sobre detalhes envolvendo um possível e mega projeto da TV Globo para a apresentadora Eliana no próximo ano. Segundo as minhas fontes, a Globo gostaria de transformar Eliana na nova Hebe da TV brasileira. Quem sabe muito bem, Hebe apresentou durante muitos anos um programa nas noites de segunda-feira lá no SBT, antes de sua ida para a rede TV. Porém, o SBT na época que tinha Eliana já sonhava em colocar a apresentadora na sua programação noturna, porém esses planos ali nunca se concretizaram. Mas agora a TV Globo sonha alto e estuda em encerrar de uma vez por todas a sessão de filmes tela quente que não rende muitos valores para a emissora de forma comercial e estuda colocar nesse horário uma atração feminina nos moldes do programa Hebe que era exibido pelo SBT. Vale lembrar que Eliana gosta muito desse tipo de formato de programa e sempre sonhou em comandar uma revista feminina nas noites de sua antiga emissora. Mas agora isso pode acontecer na telinha da TV Globo. Os detalhes, vale frisar, que seria que o programa Eliana entrasse no ar logo após a novela das nove, que atualmente é Mania de Você. Porém, tudo ainda é estudado com muita cautela e nada, pessoal, nada está definido. E para você saber mais informações, acesse o site areavip.com.br e lá, além de você saber tudo sobre a apresentadora Eliana, a TV Globo, você encontra notícias sobre o mundo dos famosos e, claro, suas novelas favoritas e reality shows. Então, pessoal, não deixa de deixar o seu like aqui, seguir nos acompanhando que em brevemente traremos novas informações. Valeu, até a próxima!